Música Inclusive eu vou ficar brincando de copinho aqui com o cara Azul é bom? Sim Melhor do que nada Baralho é isso, eita preola Não, 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 não faz isso não, isso confunde Não, 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 para de apontar Foda Eu tava vendo tipo Um amarelo, não sei se era Dourado, o que foi Aí o copo simplesmente saiu da rotação Ele jogou os copos Do lado Eu acho que ele aparece do outro lado Sim, ele aparece do outro lado Que doido Eu tinha certeza que eu tava seguindo o certo Aí não foi, então não sei Eu vou pegar o certinho agora Ah, eu ainda sei onde ele está Eu ainda sei onde ele está Você não vai me enganar Eita preola, não, pera aí O que você fez? Não, pera aí Calma aí Eu acho que eu sei o que é Yes, eu consegui, beleza Opo pro Chang Pro bonequinho que só o Luis usa E que nunca é o assassino Engraçado que no Dead by Daylight O assassino sempre é o Luis, né? Nesse jogo não É, verdade Ele era direto O do Freddy Krueger também, né? Não, o Freddy Krueger não O do Jason Que a gente jogou tipo Cinco vezes seguidas Cinco vezes era o Luis Isso Verdade, né? O Luis tá pagando os pecados dele O monstro pode te ver Quando você corre durante o apagão Então se eu andar De boa Eles não vão me ver É isso? Olha, tipo Dead by Daylight É, então Tipo Dead by Daylight Tem aquele esqueminha Que você vê o rastro Olha aquele Aquele Alex ali, velho É, que bonitão Era isso que ele dizendo Ai, ai Mais uma partida De inocente Luiz, você é muito inocente Cara Apoiando a tocha O Peter já sabe o que eu sou Porque ele tava aqui do lado Da geladeira Não, você olhou, mano Com vontade Que eu vi Então ele sabe o que você é Não que ele sabe Que você é inocente Ela é inocente Melhorou? Ah, eu acho que vocês são comparsas Não, eu não sou comparsa da Lana não Então você é killer E ela é inocente Vocês podem explicar melhor Como tá funcionando Eu tô confuso Ixi, eu saí do jogo A Lana caiu Vamos matar ela, Luiz É que ela caiu Não, vai que ela é killer Deixa ela ir Caraca, ela caiu mesmo Eu falei que eu caí Ela não era, ela não tem Isso é muito mal, então, né? Eu caí mesmo Eu tô procurando também Eu tenho um aperto que aumenta a quantidade de pressão que eu ganho Por... por... por munição que eu acho Eu não tenho nenhum munição que eu matar agora Ô, vocês querem sair da partida? Achei Pra... já que a Lana caiu? Não Opa! O que, mano? Sai fora, sai fora Ok Eu só... eu queria ver... eu queria ver, na verdade, a... a... como se diz, o que o Luiz ia falar Porque se fosse... se ele fosse o killer, ele ia... ele não ia querer sair Então o Luiz tá de boa Eu tô com medo do Felipe e do... e do Pita agora E do Carinha Estranho Isso, eu sou... Do Carinha... do Carinha Estranho e Bonito Interessante é que... vai Pita, leva lá o de... o fusível Tô indo, caralho Tô levando também É, tu tenta me seguir, no Luiz O Luiz lá atrás com... com um chicote, né? Pá! Vai! Pá! Vai, Pita! Leva o negócio! Pá! Eu tô com um fusível aqui, eu vou colocar Vamos, Pita Eita, quem tá tendo tiro? Eita, pera... É o seguinte... É o seguinte... beberam sangue ali Eu vi... ele morreu e tentou me matar A Alana tá aqui ainda? Eu tentei de me matar mesmo, mano Ele fica me xingindo falando Vai, põe o fusível lá Oi, e o fusível não tá aqui O quê? Não, o fusível tá comigo Onde tá o lugar de fogão? Eu tô com um também, eu só não tô achando o negócio Eu achei aqui, já vou botar O Luiz é maior mala, ele vem querer botar aqui Então, vai Eu não tô conseguindo subir, velho Nesse lugar aqui, mano A escada tá no negócio verde Acha um bagulho com a luz verde, você acha a escada? Não vai não Eu tentei subir por essa escada aí, eu me explodi Caralho O que é que faz o negócio que mede velocidade? Parece... o negócio que parece... É o negócio que mede velocidade É, é aquele que parece que mede velocidade, sabe? Que os guardinhos usam A nossa, a saída desse aqui é pra cima da piscina Não, eu vou morrer aqui nessa merda Hein, Luiz, você que... você que manja tudo da sobrevivência É, o que que faz esse negócio que tá na minha mão? Isso é pra retardar o killer Ah, tá Ele não gosta de luz É Você aponta no killer que ele começa a andar mais devagar Tá Na verdade, ele fica stunado por uns segundos primeiro Hum E a câmera também A câmera só zoa a cara dele, né? Sim Tá Só preciso lembrar de usar tudo Caralho, isso da porra Bom, eu tô morta já Porque eu não tô mais conseguindo atirar em nada Ah, você voltou? Mano, eu acho Eu acho que eu saí pra um lugar que não era pra você sair Porque eu não tô vendo ninguém Achou possível Ih, caralho É você aqui, Luiz? Vou tentar fechar o jogo que vocês estão jogando É você mesmo que tá do meu lado? Sim, sou eu, porra Você mudou sua skin? Não, é que É outro cara que tá de Alex Não é eu, não Ah, tá Mano, eu não sei onde eu tô, velho Coloquei Nossa, eu já abrijo a porta Esse daqui vai ser daquele jogo que eu vou perder Porque eu não consigo jogar Beleza Ah, é ali pra cima Beleza Por enquanto tudo bem Não é aqui pra cima É aqui pra cima Tem diferença das escadas Uma escada vai te levar pra saída E a outra vai te levar pro inferno Ah Eu não tô conseguindo acertar o negócio Eita, é mó difícil acertar o negócio Não é não, mano Vocês são muito... Sim É nada Eles estavam tentando fazer com a faca Pô, quem... Quem é o assassino aqui? Então, eu não sei Tá muito estranho isso A não ser que a Lana era um Porque... A Lana era inocente, cacete Eu vi a tela dela Então a gente tá muito estranho isso Bom, eu vou... Eu usei o fisível Acho que agora é só ir pra saída Eu ia... Eu ia usar Tá muito estranho isso Bom, beleza Vamos tirar uma selfie então Vai, junta aí, gente A partida mais tranquila de todas Entra, pelo Não, não, não Quase Ah, não Sai O que aconteceu? Eu não sei Ele não gostou da minha selfie Quem era? Quem era esse louco que apareceu O que aconteceu é que o Pita O Pita tentou matar vocês O que aconteceu é que eu não consegui Tomar tag nenhuma vez Toda hora tinha alguém perto, tá ligado? Quando chegaram no último andar Vocês estavam tão tranquilos Que eu bebi sangue a rodo Na frente de vocês Eu nem tiro Eita Eu tava tranquilo demais Me chamar pra party aí Ai, caramba Pô, mano Você estragou a minha selfie, mano Cacete Que recordação que eu vou levar agora Eu vi um monstro Selfie, gente Pra partida mais tranquila de todas O mais legal é que eu vi o Pita passando atrás do Donato Obrigado por me avisando Todos digam o X Cuidado É, pois é Vamos lá, eu tô de líder Eu tenho que ser o Killer Uma vez Eu só quero ser o Killer Caralho, mano O Luiz não foi o Killer Nenhuma vez A gente só para de jogar Vamos lá Mano, eu vou da hora Sem introdução Porque o meu pé tipo Meio de novo Enfiado por dentro da terra Ah não, velho Pelo amor de Deus Eu vou reiniciar o jogo Eu vou embora, né? Eu vou embora Tá muito bonito o jogo Eu tô sem textura nenhuma Nossa, tá maravilhoso então O seu jogo Tá, tá muito louco É, o meu também tá demorando pra carregar Eu não sei onde tá os itens Porque eu não consigo ver eles Isso parece jeito de um infectado Alguém bebeu sangue aqui perto de mim Cadê você? Ah, eu ouvi também Pera, pera, pera Eu achei engraçado que o pessoal aqui Habilitou o negócio Tipo, foi embora Eu tava nem aí pro item Só vi o negócio apertar perto O Donuts O Donuts tava pegando os itens tudo aqui, mano Ah, não tinha ninguém aqui Os caras habilitaram o negócio e foi embora Mano, tem alguma coisa na minha frente Que eu não consigo andar Mas eu não sei o que é Porque tá invisível Então, eu habilitei uma lanterna Só que eu não consegui pegar a lanterna Porque eu fui atrás do cara que bebeu sangue E aí eu não consegui E agora eu não tô mais vendo onde ela tá, velho Ela tava aparecendo no mapa até agora Eu acho que ele já pegou Era o Peraltinha que pegou a... Que bebeu sangue? Eu não sei, mano Eu não vi a pessoa Eu ouvi, eu fui atrás E eu achei um cabide vazio de sangue mesmo Tá Corajoso, você é atrás da pessoa Que bebe sangue né Ei, você que bebe sangue, volte aqui Então, mas não é porque a gente mata a pessoa É isso aí, pô Ó, alguém tomou sangue aqui também Caralho Mano, eu odeio esse monoco da cadeira Eu também Todos os que eu passo por perto eles pulam em cima de mim É muito legal Não, o pior é o barulho Porque tipo, mano, sei lá Você tá achando que eu tô do seu lado Eita, ah Já ativou a saída? Já Parece Ah, cacete Relaxa Luiz, a gente vai deixar A gente vai deixar você Reiniciar o seu jogo Pra ver se mudou com alguma coisa Ai, ai Luiz, você é tão inocente Que mentira do caralho Eu vim aqui primeiro, seu ladrão Quem foi? Foi o que puxou a alavanca? Ladrão Olha só O Peraltinha quer pegar alguma coisa aqui Mas eu não sei se eu ajudo Não, não ajuda, mano Não ajuda Eu tô achando que o Peralta é o... Eu vou ficar seguindo você, viu, seu Luiz Segue aí, mano Você quer matar ele? Porque o Luiz é sempre inocente por padrão Então essa sua afirmação é meio estranha O Peralta tá tentando... Muito Peralta tem, mano Tá estranho, tá estranho Eu vi o Pita passando com a faca aqui É que eu ando com a faca Como a Lana sempre é o killer Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aonde você tá, cara aí? Ajuda aqui, ajuda aqui, pega lá Pegou? Eu vou fazer o exclusivo enquanto isso O Peralta pegou, filho da puta Mano, esse Peralta aí tá muito suspeito Você morreu? Morreu? Por quê? O que que apareceu aí por cima de você? O bicho Puta, eu não tenho bagulho pra tirar O bicho me matou Um dos bichos me matou Eu tenho... Não, era o Peralta Não, era o Peralta O Peralta ajudou Então eu acho que é o Luiz, mas tá muito quieto Você é louco? Você é... Você tá louco? Tá louco? Nossa, cadê você, Lana? Mano Bom, vamos ver Eu tava com a seringa, só que eu não consegui chegar Não, já morri Já Que merda Já morri, Deus Cadê? 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 Achei, 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 achei O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Olha, sendo bem sincera eu vi quem foi que se transformou Você não pode falar Não posso falar Mas eu vi Porque na hora que eu fui espetar a pessoa Alguém me atirou Foi o Peraltinha Eu tô achando que esse Peraltinha aqui é o... O Afafino O Peraltinha Então, só que na outra eu ajudei também E eu era o Afafino Seguinte Eu vou pegar o kit de inspeção Usando o Peraltinha Passa ele esse Peraltinha, o Luiz É, mata, mata esse cara Ó, 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 ó É ele, véi É ele Mano, eu morri Ele tá matando todo mundo É o Peraltinha, o Peraltinha, o Peraltinha Eu só preciso acertar ele Alguém mais viu, além do Luiz, que era ele? Eu tava com a máquina de inspeção É ele, é ele Sim, eu vi esse se transformado Vai Morreu Vai, vai, mata ele, mata ele, mata ele Beleza, eu acho que eu voltei Eita, porra Agora eu me ferrei Agora eu me ferrei Eu não sei nem quem tá atrás de mim Mas sei o que é atrás de mim Eu tô muito ferrado Eu tô muito ferrado Ih, caramba Ah, tá aqui não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Caralho, cara, não Mentira Não Sai daqui Sai daqui Eu não sei quem tá atrás de mim Mas tem alguém muito atrás de mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não Ai, ai Matei todo mundo Boa, Luiz Boa, moleque Caralho, Luiz Filha da puta A skin do Luiz ainda é mó diferentona É, mano Cacete Que doido Engraçado é que aí Os caras me deixaram pegar a máquina Me deixaram gastar no cara Que não era o filho Lógico Por isso que eu perguntei se alguém mais tinha visto isso Não, é o killer Ah, cacete Tá bom, essa foi a última vez que você foi o killer, ok? A última vez Tá, e aquele cara te ajudou pra porra Aquele ano foi É, então Cacete, mano Quem que ele derrubou Com um tiro Eu Era você? Ah, então beleza Ou seja Ele tava fazendo o certo O óculos Ups Ups Uma sopa de tomate O meu prato A minha especialidade Maravilha Dessa vez vai ser a melhor sopa de tomate de todas Maravilha Está pronto o meu prato Sopa de tomate Vamos entregar logo E olhem, tempo recorde Ainda faltam seis minutos A gente vai ter um cliente tão satisfeito agora com isso